Música Olá, meu nome é Edson, sou do Rio de Janeiro Capital e falo direto da Edcaverna. Esse é o segundo vídeo sobre o amplificador da Pioneer. O M790, ok? O vídeo anterior está na playlist Concertos Vintage. Então nesse vídeo eu vou dar continuidade aqui a manutenção desse amplificador, ok? Então no vídeo anterior eu mostrei que tem um monte de soldas ressecadas e a ponto do componente ficar solto. Então eu tirei esses transistores ali, medi todos eles, estão todos bons. E agora eu vou começar a recolocar aqui no lugar e depois ainda tem os transistores aqui embaixo, que é do outro canal. Eu quero tirar e medir o desencargo de consciência, para a gente ter certeza que não tem nenhum transistor ruim aqui. E após isso eu vou refazer todas as soldas. Então vamos na sequência. Então eu já soldei aí todos os transistores no lugar, eu vou colocar essa peça aqui, olha, que é ela que mantém os transistores pressionados contra o dissipador. Vamos na sequência. Então eu já tirei os transistores, preciso fazer uma limpeza neles e aqui também, né? E depois eu vou tirar os transistores pequenos. Bom, eu já medi todos os transistores de potência e todos bons, tá? Agora, esse 2SC2240 aqui, ele está com fuga entre coletor e emissor. Esse outro aqui está bom, é um 2SC1815. Esse aqui está bom, esse aqui está com fuga. Então, o proprietário me trouxe alguns aparelhos para servir de retirada de peça, né? Então depois eu vou tirar lá para ver se tem algum bom. Ainda falta aqui esse transistor. Mas eu vou soldar esse aqui logo no lugar, vou passar a pasta térmica nele. Vamos fazer confusão aí depois. Bom, eu já catei o transistor ali no aparelho de sucata e já está aqui no lugar, tá? E esse aqui é o que está com fuga. E eu vou fixar ele, eu vou botar ele lá no de sucata, mas eu vou escrever que está com fuga. Assim não perde o transistor e sabe exatamente lá se algum dia for resolver, sei lá, consertar, botar para funcionar. Tá lá, né? Então, já está tudo montado aqui, certo? O que eu vou fazer agora é refazer todas as soldas, né? Soldas dos componentes PTH. De SMD não. Quem não precisa. É só onde tem as ilhas com os furos que atravessam os terminais dos componentes, tá? Aqui tem bastante coisa. Então esse é o próximo passo. Bom, eu já refi todas as soldas, ok? Nas duas placas. E agora então eu vou ter que tirar aquela placa lá principal, né? E ressoldá-la também. Depois eu vou montar tudo. E se tudo der certo, né? Se funcionar direitinho. Aí sim farei o recap, né? Substituição dos eletrolíticos. Então vamos na sequência. Então aí a placa está liberada aí para eu poder trabalhar. Então vou começar a refazer as soldas dela, ok? Então eu já refiz todas as soldas, né? E para vocês é um estalo de dedos, né? Mas isso aqui leva algumas horas para eu poder ficar concluído, né? Refiz as soldas dessa placa aqui também, que ela fica parafusada aqui embaixo. Refiz as soldas dessa daqui. E refiz as soldas aqui das placas do transformador, tá? Então vamos ficar faltando essa daqui. Ela está com as soldas boas. Não existe a necessidade de eu fazer agora. E esse aqui do painelzinho dos leds também não preciso fazer agora. Eu só vou mexer nessas placas. E fazer a limpeza, né? Se tudo der certo. Dando certo, funcionando. Eu vou desmontar tudo isso daqui, porque eu preciso fazer uma boa limpeza aqui nesse gabinete. Não é aqui no painel também. Então é isso. Eu vou montar aqui tudo no lugar. Depois colocar o amplificador. E para a gente fazer o teste aí, para ver se deu certo, né? Vamos na sequência. É, chegou o momento decisivo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Infelizmente. É, eu tenho que batalhar mais um pouco aqui, né? Ver se eu descubro o causador disso daí. Então. É, eu insisti aqui bastante. E eu não consegui descobrir o que está acontecendo. E... Eu estava... Eu ia começar a medir as tensões. O aparelho estava ligado na lâmpada série. E mesmo assim, dois transistores entraram em curto. Sem ter nada ligado no amplificador. É... Eu ia medir as tensões aí de bias. Conferia as outras tensões através do esquema. E de repente, sem mais nem menos, dois transistores entraram em curto. E um deles chegou até a rachar o encapsulamento. Então... É... Foram três dias aí de trabalho em cima. Para poder tentar resolver. E eu não descobri. Simplesmente não descobri. E eu não estou acostumado. E também não gosto de trabalhar nesse tipo de equipamento. Tá? E... Eu já batalhei bastante aqui em cima desse módulo. E eu estou desistindo. Não vou... Não vou dar continuidade. Porque... Isso daí é muito complexo. E só quem está acostumado a trabalhar com esses equipamentos... É que talvez consiga uma solução para isso. Né? Agora... Eu estou aqui com duas sucatas... Desse aparelho, né? E todos com o mesmo problema aqui no... E todos os transistores... Queimados. Eu quero dizer... Isso daí é um... É um equipamento... Difícil... Né? E eu estou entregando os pontos aí... Porque... Eu não vou insistir mais não. Então... Não é o meu ramo... Isso aqui não... Não é o que eu gosto de fazer... Na área de eletrônica. Eu só gosto dos vintas. Tem vintas que é complicado... Né? Mas... A gente consegue resolver... Agora... Quando entra esses sistemas aqui... Com microprocessador... Já complica muito a situação... Entendeu? Então eu estou desistindo... Lamento... Mas estou desistindo... Ok? Bom... Então é isso... Finalizando por aqui... Então se você está chegando agora no canal... Assista meus outros vídeos... E se você gostar... Se inscreva... E marque o sininho... Para não perder os próximos vídeos... Caso você tenha gostado desse vídeo... Deixe seu joinha aí... Para ajudar... Se você não gostou... Deixe seu deslike... Mas o importante é participar... E caso queira... Deixe seu comentário... Que eu terei o maior prazer em respondê-lo... Último recadinho... Caso você queira entrar em contato comigo... Não deixe seu número de telefone... Ou seu e-mail... Nos comentários... Outra pessoa pode entrar em contato contigo... Se passando por mim... E lhe aplicar um golpe... Então... Caso queira... Manifeste a sua vontade... Que eu lhe forneço o meu e-mail... Daí você entra em contato... Forte abraço a todos... E até o próximo... E até o próximo... E até o próximo...